Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto, eu sou mais um elefante literário com a tag Cara ou Coroa. A gente viu esse vídeo num canal gringo, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é uma menina francesa super divertida. E a gente acabou traduzindo, então a gente vai deixar aqui embaixo, que é uma mistura de Cara ou Coroa com verdade consequência. Vocês vão entender, mas empalhe livros, algumas estão jovem tanto, mas vida que segue. Vamos lá, vou jogar aqui a moeda pra cima, uma moedinha, e dependendo se der Cara ou Coroa, vai ter uma coisa pra se fazer. Ou uma pergunta, é, uma pergunta ou pra fazer, enfim, vamos pra frente. Vamos lá, primeira vez, quem vai responder é a Carol. Eu acho que eu não sei jogar direito isso aqui, vamos jogar de novo, vai ficar mais bonito no vídeo. Meu Deus, caiu tudo! Eu acho que a gente dividia errado as funções, mas não vou fazer mais uma vez, vai dar certo. Coroa, coroa pra Carol. Carol, por 30 segundos, venda um livro que você detestou e faça todo mundo que tá assistindo acreditar nisso. Vamos começar a contar então, 3, 2, 1, valendo! Tá, esse livro é sobre um autor que há uns dois décadas aconteceu um suicídio coletivo. E ele resolve pesquisar e falar sobre esse suicídio, fazer um livro, né, sobre esse suicídio. Não sobre esse suicídio, mas sobre um suicídio coletivo. E aí as pessoas leem e elas começam a se suicidar. Entendeu? Então o livro vai contar essa história e a gente vai entender o que que está acontecendo. 4, 3, 2, 1, E todo esse mistério vai ser desvendado. Foi no limite. Convenceu ou não convenceu? Aí, por essa sinopse, você joga um livro bom e por mim, porque eu não gostei, né, mas... Daqui a mim gosta. É, mas lendo assim parece ser bom, né? Ah, também achei, mas não gostei mesmo. Coroa. Coroa, rapaz. Vai ser tudo coroa, que eu já tô com um olho. Coroa. Essa situação vai ajeitar. Pegue 5 livros da sua biblioteca e crie uma frase com pelo menos uma palavra de cada dia. Vai ser ótimo isso aqui. Vou pegar... De olho fechado é melhor, né? Não, lógico. Vou pegar de olho fechado. 1, se eu derrubar alguma coisa de me disso. Ixi, já sei qual é isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10. Tem alguma coisa na frente aqui? Tem. Eu também é que é um elefante, pelo amor de Deus. E aqui? Não, é um elefante. Esse livro. Tem quanto já? Quatro. Quatro. Aqui daqui. Pode pegar isso? Pode, vai, vai. Cinco. Vai, meu? Cinco... Ixi, fiquei tão tímulo. Cinco livros. Pode adaptar? Não. Mudar o gênero de uma palavra? Não. Não, tá, gênero pode, não. É, tipo assim. Vamos lá, eu vou então dizer assim. Eu vou ter que adicionar uma palavrinha, um i, uma coisa, pode, né? Pode. Então vai ser assim, um, não, longa crise, longa crise secreta da hiena e do leopardo. Vê, esse dois aqui. Gostou? Mas é só uma frase, essa é uma frase, né? Cara. Cara, finalmente, cara, diga uma citação que te marcou. Eu não sei citação não, gente, minha memória pra essas coisas é péssima. Eu só consigo lembrar disso, se você avisa em meus olhos. Clichê, talvez, talvez. Mas marcou. Mas marcou. É uma citação que marcou a pessoa. É, exatamente. Então fica essa mesmo. Fica no príncipe. Deixa aqui nos comentários uma citação que marcou vocês pra gente saber. Partiu, próxima. Coroa. De novo, talvez é isso. Leia um pouco do livro que você está lendo no momento. Mas vai ser muito boa essa. Vou pegar. Pelo menos cinco linhas com a melodia de uma música conhecida. Qualquer página tem que abrir a cena. Qualquer página, qualquer página. Vamos abrir a cena relatória. Não, a parte que eu já li, né? A música já leu. Pra não dar spoiler. Calma, qual vai ser a música? Muito difícil. Vai ter que ser, então, que eu... O quê? Só que é difícil de fazer. Vamos lá. Todo mundo, só aqui. Eu tô calculando como é que eu vou poder fazer isso aqui. Pera aí. Vai ser boa. Acima de tudo, Jô é ético. Certa vez, chamei a atenção para a ironia de ele sempre protestar contra a igreja. Quando na prática ele era um exemplo de decenciar. E da honestidade que eles pegam quando não estou te enchendo de mentiras e ódio contra você mesmo. Retro com ele. A pior coisa que eu já fiz nesse canal. Em dois anos. Foi ótimo. Agora mudou. Ao contrário. Mudou as categorias. Agora os desafios saem do mundo dos livros. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Jogar a moeda. Ai meu Deus. Cara. Cara. Leia a próxima questão e suas propostas, as categorias, todas as coisinhas com um sotaque à sua escolha. Vamos lá. Meu Deus, tá tremendo. Tô nervoso com essa moeda. Coroa. Fale de você. Você se lembra de uma situação inconveniente? Inconveniente. Que tem a ver com a sua paixão por livros? Livros? Livros. Não. Pronto. Não, não sei. O povo me chama de inconveniente porque eu fico lendo nos cantos. Acho que já é a conveniente aí. Talvez seja essa situação. Vou ler agora. Coroa. Coroa. Essa é tranquila. Você gosta de ouvir música enquanto lê? Se sim, o quê? Não. Eu queria, eu queria. Acabou. Eu juro que eu queria. Inclusive, a Ara tem uma playlist que é pra ler e tal no Spotify. Já tentei, mas não consigo ainda. Porque eu fico presta atenção na música e perco o foco. Uma vez eu fui escolher também, não deu certo. Tem que ser uma música que você não conhece. E instrumental ainda mais. Não consigo. Cara. Tá. Qual é o seu anual preferido? Exceto cachorro. Obrigado. Conte por meia de mímica. Vixe. Qual é? Não sei. Não sei. Não é o meu anual favorito. Porém, como estamos aqui nesse canal, vamos fazer uma homenagem ao canal. E vocês vão ter que adivinhar que é uma homenagem essa. O quê? Como é que faz? Vou fazer umas golelinhas. Pode fazer assim, ó. Pode falar. Pode fazer som. É mímica não, né? Só bem. Pode ir em bochecha aqui dos animais. Isso, Bate. Vocês podem ver, né? Nós aqui, como sempre, passando um pouco de vergonha nesse canal. Mas é pra isso que a gente tá aqui mesmo. No box de inscrição tem todas as perguntas. Porque cada perguntinha tem duas, né? Uma pra cara e uma pra coroa. Então a gente só fez uma delas. Talvez, né? A gente tenha sido desfavorecido ou não. Vocês vão dizer aqui nos comentários. Mas a gente vai marcar algumas pessoas, né? Taguear algumas pessoas pra fazerem esta tag também. Vamos lá. Talita, que tá botando agora. Talitando. Kabuki, maravilhosa. Yara, maravilhosa. Three dudes. Three dudes. Acho que dá uma interação também. Sim, muita gente. E falando em mais de uma pessoa. Who's Geek. Lógico que quem quiser fazer, assim, descer vontade. Lembrando de, né? Tals Kretos. Pra menina que criou e tal. Enfim, a gente vai deixar também aqui embaixo. Não se livrem e a vontade para fazer. Foi super divertido. Pelo menos a gente achou. Não sei se vocês... Ah, foi sim. Foi sim. Se você assistiu esse vídeo até esse momento, incrivelmente, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E fica ligado nas nossas redes sociais. Valeu. Valeu. O desafio, né? Essas coisas que todo mundo já conhece. Da vida. Já basta você. Vai. Vai. Não, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Tchau, tchau.